Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série Verstappen campeão no Fórmula 1 2000, estamos aqui no Fórmula 1 2000 da Sony e vamos para o circuito de Hockenheim, a décima primeira etapa na partida do vídeo passado, corrida passada, você pode clicar no card de acima nós tivemos a corrida de A1 Ring e Milagre na Chuva a primeira corrida nossa com chuva na série e nossa primeira vitória no sufoco foi muito emocionante, recomendo para que você assista lembrando, deixa o like desde já, se inscreva no canal se você não for inscrito comente no vídeo que é muito importante você comentar no vídeo porque isso ajuda na relevância, além do like e também se você apoia ainda mais o canal, deixe uma doação na chave Pix está aí na tela, vou deixar também nos comentários porque infelizmente o YouTube diminuiu muito a monetização do canal desde o início desse ano de 2022 então deixe uma doação que se você quiser eu dou um salve para você aí nos próximos vídeos você que colaborar tá, dei uma arrumada no carro aqui infelizmente eu lembro que mesmo colocando no máximo aqui parece que o carro fica mais lento tem tipo um baixo, médio, alto e mais alto para corridas com retas igual a Hockenheim só que mesmo assim o carro é muito lento mesmo deixando no quadro, às vezes tem que deixar no alto então vamos lá para o qualifying em qual ano foi o primeiro GP contestado? como assim? contestado? chutei... é, 1906 primeiro GP da história? não entendi o que aconteceu vamos lá então vamos para a nossa volta única nossa volta única aqui sempre tem que tirar nossa volta única aqui no circuito de Hockenheim torcer para a galera aqui que está aqui na frente não atrapalhar passamos aqui a Ferrari aproveita você que está assistindo aí o vídeo se você gosta aí da série, gosta do canal deixe o like, não custa nada se inscreva no canal se você ainda não for inscrito não contou como corta se você não for inscrito ainda no canal e também comente no vídeo o que você está achando da série porque isso ajuda bastante na relevância tem gente que eu já vi canal pequeno que o pessoal nem assiste o vídeo direito os caras comentam de tanto comentário dá bastante visualização comentário e like então se você apoia o canal aí deixe um comentário e também um like que isso ajuda bastante você viu a diferença da velocidade ali da Jaguar já virei tudo errado a diferença da velocidade da Jaguar a gente passou a Jaguar ali na saída da curva e depois o cara passou fácil a gente o carro é pior mesmo o carro da para na frente daí fica difícil o cara não pode bater na gente vamos para a volta vamos ver a volta que ele ia fazer 1.30, 1.31, 1.32 21ª posição 4 segundos diferentes para o Schumacher que é o pole não é capaz de a gente cair para a última então vamos lá para o quadro Schumacher é o pole Irvine sits in 9th, De La Rosa will start 10th, 11th is Fisicala, 12th place for Herbert, in 13th place we see Vilmer, Zonta takes 14th, Trolley starts in 15th, Jeunet will start 16th, 17th for Button, Elasic got 18th, Heidfeldt is going 19th, it will be 20th for Wurz, 21st is going to be Verstappen, last but not least Mazakane, Welcome to the race, for those of you not trackside today, I can assure you there is a marvelous atmosphere here at the German Grand Prix, McLaren took 16 points here in 98, with Ferrari matching this total in 99, thanks to Irvine and Sarlo, conditions are perfect for motor racing today. Vocês viram a diferença né, da nossa posição de vigésimo a vigésimo primeiro, 1 segundo de diferença, a gente tá muito ruim nessa pista, e aí está a largada, lights out on the way we go, A gente faz a largada que vigésimo a primeira colocação, lá vem a Minardi aqui tentando passar a gente, e os colados as posições se mantêm após a primeira curva, e os caras sumiram e olha a velocidade da Minardi, como passo a passo. Olha, e a gente pega a vácuo, 305, 305 por hora. A gente tem que quase parar ali, porque o cara freia tanto, só que daí ele é mais rápido de retomada. Ele para, só que daí eu não consigo passar, não tenho velocidade pra conseguir passar ele. E não é por questão lá de arrumar o carro, ou não de colocar no fraco, mesmo colocar no forte, parece que o carro é pior né. Eu poderia botar meu microfone para uma ruptura por apenas uma ruptura, e isso vai vir aqui. A gente faz a ultrapassagem, vamos ver agora. Aqui... Rubens, Barrichello, Pez Lali. Acabou a parte da floresta, vamos na parte do estádio. Nossa, como os caras estão devagar aqui. Ali a gente faz o mergulho, cuidado, a gente faz a ultrapassagem, mas tem umas duas prosts e décima nona colocação. Vamos ver se a gente consegue aos poucos subir, que vai ser difícil demais ganhar posição nessa pista, porque os caras estão muito mais rápidos. Ai, meu Deus! Ó, sem querer, tá? Na corrida passada, a gente tirou acho que dois carros da corrida, mas foi sem querer, até um cara escreveu nos comentários né. Mas foi sem querer cara, ó, de novo, o cara parou, o cara para o carro no meio da pista mano. Não, o cara vai me bater, ó, 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 tem que deixar, tem que deixar o filho da... Porque os... Ah, gente... Os caras batem, você viu, até sair da pista. Como que os caras estão devagar, ó. Do nada os caras ficam devagar, a gente passa, mas daqui a pouco eles passam de volta. Ó, a gente não tem velocidade, ó, ó, ó. Vácuo, cadê o vácuo? O cara vai bater atrás. Isso eu tenho certeza. Nossa, quase que o cara bate na gente, sorte que o cara ficou lento de repente, ó. E a gente faz mais uma ultrapassagem em 17ª colocação. Aqui eu vi que os caras estão devagar aqui nessa curva. Nessa curva aqui na entrada do estádio. Ó, e realmente, ó, 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 ó a velocidade dos caras estão. Aqui na, na, na curva da entrada do estádio é a curva que a gente mais ganha tempo. Também é a única, é da pista inteira. É, o Mazakani acabou saindo da corrida. Felizmente acabei tirando o Mazakani da corrida. Ou foi ele mesmo. Eu tinha visto que ele foi para os boxes, mas acho que acabou abandonando mesmo. Genê acabou saindo também na corrida, hein. Genê e Mazakani. E olha quem chegou aqui do nada, hein. Do nada chegando. Você viu, ó, a gente corta sem querer. E olha a velocidade dos caras, de tão lixo que é o nosso carro. A BAR chegou mais rápido aqui, ó. Ganhando velocidade o Zonta. A gente faz tempo aí que está nessa 16ª posição. O cara simplesmente passa na gente fácil. Espera aí. É, erra a curva. Mano, corte. Eu perdi tempo. Perdi tempo. Olha lá, ó, a Williams que está na 18ª colocação já vem. Passa fácil também. Nossa, o nosso carro é uma porcaria, né. E não é ajuste errado não, cara. Não é ajuste errado. É um carro que é horrível mesmo. Olha, você viu, eu nem acelerei ali, mano. Quer dizer, nem freiei e perde velocidade. Daqui a pouco a gente vai ser ultrapassado pela Aeros, não. Pela... Por osso que está atrás. Vamos para a nossa parada, então. Se ele vai adiantar muita coisa. Cara, nosso carro é muito lento, velho. Aí não é ajuste errado, não. É o carro que é horrível mesmo. Ah, o carro e também a dificuldade do jogo. Aí, a IA é muito forte. Olha, do nada o Zonta ficou lento. Do nada o Zonta lento aqui. Daqui a pouco é aqui que os caras ganham velocidade, né. Eu passo eles aí, ó. Lá vem. Lá vem. Isso. Vai, vai. Passa aí. Passa, vem. Passa, vai. Isso. Senão o cara... Mas daí o cara... Tá vendo? Olha como esse jogo é uma bosta, mano. Pô, o cara freia no meio da reta. Eu deixei ele passar porque ele estava rápido e ele ia me bater. Aí o cara vai e para o carro no meio da pista. Ó, dia novo aqui, que é a parte que os caras vão devagar. Lá vem o Zonta com a velocidade no turbo dele. Acionou o DRS mesmo sem ter DRS na época. O Ferrari parece forte no momento. Caramba. Opa, alguém fez parada ali, parece. O pessoal tá saindo do boxe. Estamos na décima-sexta colocação. Acho que foi o Jason Button. Pelo que eu entendi, tem uma salve ali, um carro azul. Não sei se é uma salve ou uma Prosto. Também fez parada, então por isso que a gente ganhou. Subimos para a décima-sexta colocação. Mas daqui a pouco os caras já vão passar a gente, né. Opa, os caras parando nos boxes aqui. Pedro de la Rosa, nosso companheiro de equipe, parou nos boxes, hein. Vem na hora do Murray Walker falar. Aí eu fui ver no mapa lá e ele parou nos boxes. Ele saiu agora, a gente está na décima-quinta colocação. Opa, bandeira amarela, nossa, do nada. Do nada, bandeira amarela. Aí tem uma Jaguar que já era o motor. Johnny Herbert. Ele parou o seu carro sem dúvida. O carro do Jaguar está passando. Ele não pode durar muito mais. Olha, tem um carro aqui, a gente chegando aqui. Tem um carro com um motor ferrado aqui. É uma... É uma Sauber. E está aí o... Passando o Hus. E a Sauber ali foi ficando para trás porque está com problema no motor. Então a gente ganha mais uma posição décima-terceira colocação. Pedro Diniz, que foi o carro ali que estava... Com o motor com problema, né. Nenhum. Nenhum. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, perdi tempo, cara. Perdi tempo, cara. De acordo com um carro ali. O Mariah Walker acabou de falar. Ele遭a muito trabalho para fazer. O quanto estava ali em 2 ou 14. Então a gente tá na 12ª colocação, a gente ganha mais uma posição, hein? A gente tá ganhando posição com esses problemas nos outros carros aí, né? Porque... A gente tá muito devagar. E aí está, com últimas curvas, Rubinho venceu mais uma, hein? E venceu na Alemanha em 2000. E aí estamos na 12ª colocação. A gente foi longe ainda, hein? Dizem que a gente ia ser pior na corrida. Nossa, meu dedo tá doendo demais aqui, ó. Tá até com marca. Tanto ficar acelerando aí com o carro, tá até doendo o dedo. Mas a gente conseguiu a 12ª colocação. Então tá aí os resultados finais. Rubinho, Schumacher, Kulta, Hachner, Irvine, Fisichella. Velocidade média de 265. Cadê a nossa velocidade? 255. Olha só a diferença, né? Aí as pontuações dos pilotos. No campeonato está assim. Vamos lá. Rubinho com 69, Kulta com 57, Schumacher com 52, Hachner com 45. Aí a galera do Best of the Rest, que é a nossa disputa, né? Hachner, Hachner, perdão. Irvine com 18. Noss, né? Verstappen com 17. Aí o Ralf Schumacher com 13. Frentzen com 7. Fisichella com 3. Diniz com 3. Johnny Harvard com 1. E Villeneuve com 1. Nos construtores. Ferrari com 121. McLaren com 102. Jaguar com 19. Erwals, que é só a gente, 17. Williams com 13. Jordan com 7. Benetton com 3. Salber com 3. E a nossa próxima etapa será no circuito de Ungaro Ring. É o episódio 12 dessa série. Então, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar uma doação, uma chave fixe, você apoia ainda mais o canal. Comente aí embaixo o que você está achando da série, tá? Até mais. E aí E aí